O momento que tem a segunda virada de chave Aí foi quando fomos na Xuxa A primeira vez que a gente foi no programa da Xuxa A coisa ficou séria Porque tem todo o critério, né? Globo, Xuxa, não é qualquer um Pra quem é mais novo, cara É bom lembrar que ir na Xuxa naquela época Todo mundo via Era quase uma fama instantânea A dancinha já existia a primeira vez que a gente foi? A dancinha já existia Não, a primeira vez que fomos não A primeira vez que a gente foi, a gente não foi com essa dancinha Ela já existia Nos bastidores, mas não publicamente A gente ainda não tinha publicado essa dança E aí, quando a gente chegou lá Porque a gente conheceu a Marlene Porque até então era um rosto desconhecido pra gente, né? Mas já era conhecida a fama Aquela simpatia, né? É, que ela era osso de ruê Já te avisaram É, já tinham falado E aí Rede Globo, a gente sabia da responsabilidade que tinha Só que com aquela ingenuidade A gente não tinha noção Do quão grande a gente estava se tornando ao pesar ali E aí E aí